Que coisa linda também que o catecismo nos ensina, já sabemos que independe da santidade do marido e da mulher, que o sacramento em si é uma força muito maior, e que essa é a visão do projeto original de Deus. O número seguinte do catecismo diz assim, a íntima comunidade de vida e amor conjugal, foi fundada pelo Criador e dotadas de leis próprias. O próprio Deus é o autor do matrimônio, afirmação explícita do catecismo. A vocação para o matrimônio está inscrita na natureza do homem e da mulher. Portanto a igreja só admite casamento, sacramento, homem com mulher, mulher com homem. Qualquer coisa fora disso, mesmo que as prefeitas por aí determinem, a igreja não acredita. Tais como saíram da mão do Criador. Afirmação categórica do catecismo da igreja católica. O matrimônio não é uma instituição puramente humana. Isso é muito forte. Vocês não estão juntos, pura e simplesmente porque se escolherão. É uma instituição divina. E como é que conclui esse parágrafo do número 1603? A saúde, olha a gravidade disso aqui. A saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar. A saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar.